O Ter Saúde dessa semana acende o sinal de alerta para os casos de leishmaniose visceral em Três Lagoas. Por isso mesmo é que a Secretaria Municipal de Saúde vem intensificando as ações de combate ao mosquito palha, bem como tende a ampliar também as campanhas de conscientização na população que tem o hábito de não eliminar possíveis criadouros do vetor em seus quintais. E o alerta não é à toa. Até o momento foram confirmados 13 casos da doença em humanos e moradores aqui da nossa cidade, além de duas mortes que também foram confirmadas. Para tratar sobre esse assunto eu recebo aqui no estúdio do A Casa é Sua o coordenador do Departamento de Endemias, Alcides Ferreira. Boa tarde Alcides, seja bem-vindo ao A Casa é Sua. Boa tarde Tati, muito obrigado pelo convite. Um prazer, ainda mais esclarecer um assunto que muita gente ainda desconhece, acha que leishmaniose só dá em bicho e não é bem por aí. É verdade, leishmaniose é uma zoonose, ela é transmitida por um vetor parecido com a dengue, só que é um flebotomínio, o mosquito se desenvolve em matéria orgânica, mas ele sim acomete os humanos. E como você já disse, esse ano nós já tivemos 13 pessoas em Três Lagoas, pode ser que isso aumente ainda e infelizmente perdemos duas vidas, uma criança de um ano e um senhor de 88 anos. Então, leishmaniose é uma doença grave que leva a óbito se não tratada em tempo. A questão idade, uma criança e um idoso, isso também é um fator que pesa por conta dessa estatística? Sim, as faixas etárias mais acometidas com maior risco são as crianças e os idosos. E Alcides, o humano é contaminado da mesma forma que o cão, por isso nem sempre o pet é o vilão na história, né? Na verdade, o pet nunca é o vilão na história, ele é mais uma vítima do mosquito, né? Então, é só o mosquito que transmite, não tem transmissão direta. O animal, por ele estar no quintal, e o mosquito tem uma preferência pelo sangue do cão. Então, geralmente, o primeiro que ele vai se alimentar, como a fêmea do Aedes aegypti, ela também precisa de sangue para a maturação dos ovos. Então, quando ela nasce, a primeira coisa que ela faz, depois da cópula, é se alimentar. E aí, se ela estiver infectada, ela transmite para o animal que ela está transmitindo ou para o ser humano que ela está picando. E se ela não estiver e o animal estiver infectado, ela se infecta e na próxima vez que ela for se alimentar, ela começa a transmitir a doença. Nossa, é cíclico tanto quanto a dengue, né? Sim, só que é uma doença silenciosa, com um período de incubação diferente, com um local diferente de desenvolvimento do mosquito, que é mais difícil de encontrar nas formas imaturas, como, para citar um exemplo, para a dengue, você sabe que é na água, ele precisa de água e ponto. Para a leishmaniose, matéria orgânica, você nem sempre, você quase sempre não acha as larvas, você tem que eliminar a matéria orgânica, mas você não sabe se ali tem larva ou não. Então, assim, é mais complicado. Você só consegue fazer a eliminação no mosquito adulto, que é bastante complicado. Então, como é que é o combate? O combate é a questão de, são, você, nós, serviço público, a gente faz um monitoramento, que a gente coloca a armadilha CDC, que é o nosso serviço de entomologia, para detectar, assim, naquele acaso, naquele bairro, tem o mosquito, né? Tem o flebótomo. Então, a gente monitora os cães, através do centro de controle dos zoonoses, fazendo os exames, e o principal é o manejo ambiental, é a limpeza dos quintais, retirada das folhas, dos frutos, restos de alimentos, fezes, fazer a porta das árvores para deixar a luz solar entrar. Esse é o principal ato para você estar eliminando esse desenvolvimento. Quando ele está na fase adulta, infelizmente, a gente tem que apelar para o inseticida. Então, a borrifação para a leishmaniose também é mais complicada do que para dengue. Você tem que entrar no imóvel da pessoa e, junto com ele, arrumar o ambiente. Como que é isso? Afastar móveis das paredes, tirar os quadros da parede, deixar tudo organizado, tampar utensílios, roupas, e aí a gente vai passar um inseticida na parede, para deixar uma película de inseticida, para a hora que o mosquito pousar ali, ele se infecte com inseticida e morra. Mas isso é em caso somente quando já teve a confirmação naquele imóvel ou entre os vizinhos? Sim, nós estamos fazendo esse procedimento nos casos humanos. No entorno dos casos humanos, a gente abre um raio de 150 metros, em torno de 9 quarteirões, e faz todos esses procedimentos. Estamos preparando agora um trabalho, nas áreas que nos últimos anos teve casos repetidos, nós vamos fazer um trabalho de borrifação preventiva. Então, a gente está pactuando com o Estado, alguns bairros aqui da cidade, para serem borrifadas, mesmo que agora, nesse momento, não tem caso humano, mas que já teve esse ano, ou ano passado, ou ano retrasado, para fazer a prevenção, porque se tem transmissão ali mais de uma vez no bairro, é porque o mosquito está por ali e esse protozoário, tem mosquito infectado com esse protozoário. Então, a gente precisa proteger a população. Então, a gente vai fazer manejo ambiental, passar de casa em casa, fazendo orientação, pedindo para fazer a limpeza, acompanhando essas limpezas, vai monitorar os terrenos baldios que a gente aqui estiver sujo, pedindo intervenção da infraestrutura para nos ajudar na notificação, em alguns públicos, os públicos, a gente mesmo, nós mesmos, vamos limpar e aí vamos fazer a borrifação nesses locais. Alcides, quais são os bairros que mais preocupam atualmente, que vão fazer parte desse trabalho? Uma parte do Paranapungá, Oiti, Atenas, o Santa Júlia vai ter um projeto diferente, mas é aquela região ali, Nova Americana, na parte de lá da cidade, ali na Flamboiã, Samambaia, aquela parte ali, Vila Guanabara, Santa Rita, praticamente esses são os bairros que a gente tem mais cuidado nesse momento e a gente vai estar fazendo algumas intervenções. Por acaso, são os mesmos bairros que também geram alerta quando o assunto é dengue? Praticamente, mas para a dengue ainda tem alguns outros bairros mais centrais, em outros quadrantes que também nos preocupam, mas para a leishmaniose, ele está mais na periferia mesmo, mais nessas partes onde tem muita arborização e muita matéria orgânica nos quintais. Então, a gente precisa estar atento e fazer essas limpezas. Certo. Agora, com relação aos sintomas, Alcides, no humano, o que ele sente? A febre é o que chama atenção, uma febre que surge rapidamente e ela é demorada, enfraquecimento, fraqueza, falta de apetite e aí tem alguns sintomas de inchaço de fígado, baço, então, às vezes, apalpando, ele está sentindo que está inchado, que está incomodando. Então, ter esses sintomas, procurar atendimento médico. O diagnóstico precoce é o que salva a vida, porque tem tratamento no humano. No humano tem tratamento e tem cura, mas precisa ser diagnosticado em tempo, porque a pessoa, como eu falei no início, uma criança, um idoso, eles têm já dificuldade. A criança está construindo sua imunidade, o idoso já está perdendo essa imunidade. E, às vezes, ele é hipertenso, ele é diabético. Então, essas doenças, como para a dengue também, acaba sendo um complicador que pode se demorar para fazer o tratamento, pode não chegar a tempo. Tanto diagnóstico quanto tratamento a gente consegue pela rede pública? Totalmente, totalmente pela rede pública, totalmente gratuito. Todas as unidades fazem isso. Aí vai para o hospital e o hospital fazendo o exame, o médico escreve, o Estado fornece esse medicamento, o município tem já uma parte desse medicamento, e aí faz o tratamento no hospital ou no ambulatório, tem que fazer o tratamento, mas fazendo o tratamento correto e em tempo pelo diagnóstico, a maioria vai para a cura. Mas, se não fizer o tratamento, 90% dos casos vão a óbito, se não fizer o tratamento. Para a gente encerrar, uma última pergunta com relação às estatísticas. A gente vem observando que de 2017 para cá, absurdamente esses números estão aumentando e 2021 chama a atenção demais. A que se atribui? Seria, então, relaxo da população, literalmente falando? Nós somos um município endêmico para a leishmaniose. No passado, a gente teve epidemias, grandes epidemias, teve que se fazer um grande trabalho, bem exaustivo, para fazer um certo controle. Mas, assim, o desmatamento próximo vem empurrando esses insetos, esses vetores para a cidade. E aqui eles encontraram o ambiente favorável. Então, nas casas tem abrigo, tem alimentação, local para reprodução. Então, eles se instalaram na zona urbana e, olha, é bastante complicado depois que essa fauna se instala em um local propício. Então, se ele tem alimentação, se ele tem onde se desenvolver e se reproduzir, é um local favorável. Então, é isso. Nós estamos dando essas condições para eles. Como ele, a leishmaniose é uma doença também sazonal, né? E nessa época que ele começa a chover, a aumentar essa matéria orgânica em decomposição, ele vai aumentar a população do vetor e aí o risco é bastante grande da gente ter aumento ainda mais dos casos. Por isso que a gente está, a Prefeitura está fazendo a intensificação, está fazendo vários projetos, está trabalhando num projeto junto com o Ministério da Saúde, que é do encoleiramento em algumas áreas da cidade, que vai iniciar no começo do ano, para a gente tentar reduzir isso ao máximo possível. Mas a gente precisa da população. Com certeza, Alcides, com certeza. A força da comunidade como um todo não depender apenas do poder público. Obrigada por esse bate-papo e você sempre bem-vindo aqui ao Acaso Sua, viu, Alcides? Obrigada. Obrigado, boa tarde. A gente vai para o intervalinho e na volta tem mais informações. Fica por aí.